Nós estamos ao lado do presidente do 5JAT, Nivaldo Popes, vamos falar sobre a programação de cursos e que já está com inscrições abertas. Já estão abertos 4 cursos, que é informática básica com internet, no total de 15 vagas, também matemática financeira no total de 25 vagas e operador de caixa 15 vagas. E também secretariado, com um total de 30 vagas. Qual é o custo desses cursos para os interessados? Olha, o pessoal não vai pagar nada, é gratuito, é um curso que nós temos uma parceria com o SENAC, onde será administrado pelo SENAC. Quem são as pessoas alvo para esse curso? Toda a população de Jatai pode fazer inscrição a partir de 16 anos, e tendo aí CPF, identidade e comprovante de endereço, pode comprecer lá no sindicato e fazer sua inscrição. Até quando pode se inscrever, Nivaldo? Olha, esse curso, as inscrições são só até sexta-feira, agora é dia 13. Na próxima semana a gente já faz o sorteio, se ultrapassar o total de vagas, e se não ultrapassar, as pessoas já são sorteadas, mas se ultrapassar, nós temos que fazer o sorteio. Então a inscrição não é garantia de vaga, vai depender da demanda? É, depende, porque tem curso aí que ela atinge o total das vagas, temos que fazer sorteio para as pessoas participarem do curso. Quando passa o número de vagas? É, quando passa o total. Quando não passa, a gente já é sorteado de imediato. Aí todo mundo é garantido, né? Se não passar do número. É, todo mundo é garantido. E tem outros cursos previstos ainda para esse semestre? Nós estamos iniciando agora também o curso de atendimento ao público, farmácia, atendimento em farmácia, e aí nos próximos meses, no mês de março, deve começar outros cursos também, que a gente vai divulgar para vocês. Todos os cursos são de interesse do comércio, de quem trabalha no comércio, o que é a função de sindicato? É, esses cursos, ele é mais o pessoal do público aí da área do comércio, onde está tendo muita procura, né, de pessoas especializadas nessas áreas. Então a gente está aí, vamos dizer assim, treinando o pessoal, né, para que adquire essas vagas aí com mais facilidade. Tchau. Tchau.